Recebam agora Marília e Edmilson Volentária 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 Amém. 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 E o sol parando com as ruas do Pará A luma leve das paixões que vem de Deus E chegando na venta do vento e tal E cavalo no peito do cabelo aberto E o sol parando com as ruas do Pará Eu já escuto os seus sinais No peito do peito Eu já escuto os seus sinais Após um anjo sussurrou o meu rio E o tal do rio já escuto os seus sinais Eu já escuto os seus sinais Eu vou embora meu amor O sol parando com as ruas do Pará Eu vou embora minha noção O sol parando com as ruas do Pará E nascerá toda essa vida de todos os dias O nosso sonho, o meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão O seu irmão, o seu irmão Te darão de namorar E o pai de cara 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 Vamos lá, vamos lá Vai chover, o que eu sei que você irá Não dá, não dá, não dá Vai chover, o que eu sei que você irá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá O que eu sei que você irá Vai chover o que eu vou virá A passar, a passar, o palco, o que é a dor de lá E só me enganar, é pra jogar, a luz e me chavalhar E a pôr no tronco, os presos, a dar o que E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na sua vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E a pôr no tronco, os presos, a dar o que E o sangue na minha vida, e o sangue na sua vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida E o sangue na minha vida, e o sangue na minha vida Manere! O problema é que comunhão é que confiante O homem cumpriu rolo no chê Padre! 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 Tem um tempo de vida Lázaro! Padre! Espírito! Isabel! Um rio de larga! Vamos Kadre! Um tempo de vida Eu tive um tempo de vida Eles são fostas No rio de larga! Senhor! Sentem um tempo de vida Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí seu prazer do mundo tá feliz É o feliz! Todo mundo tem que chegar E a missão! A missão é de felicidade Isso tá chamando a briga E não só isso Ooooooooooooooooooh! Que parado um grande túnel! Ameu grande túnel! O Rio de Janeiro vai despejar o São Francisco E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu tô sempre, está fogando o rio A lá na floreza fazia e eu sempre saia Saia lá do mar, o Rio de Janeiro vai bater no meio do mar Eu via diretinho, eu via sonar Apera no meu peixinho, nasceram com as cançadas E as peca de pulo, ananas alquejadas Dove o som do chucar e a toca da vassalada Se enraeceram e sentam a terra, se me enxaram Eu a formava-se embora Eu fiquei mais um bocadinho, um bocadinho Se você for sempre, eu vou chorar Eu vou chorar, vamos dançar mais um tiquinho E pra não ir com uma barra Eu vou chorar, vou chorar, vamos dançar mais um tiquinho Vou até recarar a barra E pegar o som do mar Porque a dinheiro se apagou, o sangue negro cochilou E a sapona não parou, e o horror continuou Porque a dinheiro se apagou, o sangue negro cochilou E a sapona não parou, e o horror continuou E a sapona não parou, e o horror continuou E a sapona não parou, e o horror continuou E a sapona não parou, e o horror continuou O coração e a minha vida assim vai, só o que eu quero me arravar E o meu coração é meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Oh, bem-se-me, foi a saudade que me dançou no braço, meu caro, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Oh, bem-se-me, foi a saudade que me dançou no braço, meu caro, meu amor, 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 Voltei em Recife, foi a saudade de mim, meus filhos e abraço E eu quero ver o vento do peito da sopa, boa passão Toma no caçadão, se caí no baço Voltei em Recife, foi a saudade de mim, meus filhos e abraço E eu quero ver o vento do peito da sopa, boa passão Toma no caçadão, se caí no baço Na violência, no corvo, se morro, se acelerou Se a dor não sentiu, a minha vez sofreu E o meu filho não sentiu, sem ver em que Vou desejar o seu bem, o seu pedaço Você pagou com a missão, a minha sempre me derrubou